O meu filho é de 11 anos, 12º ano de Pitas, com o secundário de Sampaio, parceria com o Caio, com o dele a viver e sentir a sexualidade e portava apoio aos jovens à gente. Salve-me de palmas para ele. Bom dia, eu sou o Bernardo, o doutor Frederico e o doutor Fábio. Estamos aqui a representar a nossa turma de 100º de Caídas com o secundário de Sampaio. No âmbito do projeto de educação sexual, foi-nos pedido para criar algo sobre a sexualidade. Começamos a pensar e a debater ideias. Uma ganha vida. Todos nós, desde que nós chegamos até que morremos, precisamos estar próximos de outras pessoas. Mas o que significa estar próximos de outras pessoas? Significa que todos gostamos e sentimos a necessidade de receber carinhos. Meios, beijinhos e abraços. Nos sentimos amados, protegidos e cuidados. Quando somos bebês, esta necessidade é maior. Dependemos totalmente dos adultos para cuidar de nós. Ao crescermos, a nossa imediência face aos outros diminui. Vamos ficando mais independentes, ou seja, ganhamos pouco a pouco autonomia. Mas ao mesmo tempo vamos sentindo e descobrindo que gostamos não só de ser protegidos, cuidados e amados, mas que também gostamos de proteger, cuidar e amar. Mas se faço isto, convivem e sentem os alunos do agrupamento de escolas de Sampaio a sexualidade. Aplausos 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 A sexualidade de mim é quando duas pessoas, cada um de mim, praticam o arco sexual. Aplausos 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 Para mim é um ato dentro do que acontece de duas pessoas, sei lá. A excelidade para mim é... É o laço e o afeto entre duas pessoas que provoca alguma excitação e caído sexual entre as duas pessoas. A excelidade para mim é um ato dentro do que acontece de duas pessoas. A sexualidade, como vocês sabem, não tem apenas a ver com as relações físicas, mas tem sobretudo a ver com as relações que se estabelecem entre as duas pessoas. E é até a primeira parte que nós desenvolvemos-nos a minha infância, as relações e os afetos. Para além destas questões, também a sexualidade é abordada de uma forma mais curtida e mais simples, quando falamos sobre o corpo e mãe, sobre as diferenças de um dos seres, sobre a sua identidade sexual e até sobre a reprodução humana. Como é que nasce as ideias, como se desenvolve a sexualidade entre as circunstâncias, neste projeto de construção humana. Sim. Porque assim é que todos ficam a saber mais sobre a sexualidade, como se podem prevenir de doenças que são transmissíveis. Acho que toda a gente tem um bocadinho de cultura geral, se eu deixo, tem nomes sim, para saber os bichos que têm. Sim, quero aos tantos cozininhos para o que pode falar assim. Não. Por quê? Porque os pais também, para o seu. Os meus amigos, e os meus pais. Por que é que não olhaste tal que esteja para achar isto assim? Não entendemos o carinho à vontade. Eu acho que não. Nós estamos a pensar como todos os nossos pais. Como eu sou. Os meus pais todos. Por onde é bem? Com... Com as amigas. 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 Não, as crianças não são complicadas, as crianças querem respostas imediatas e simples, não de constrangimentos, claro que há sempre aqueles riozinhos, mas de uma forma muito descontraída mesmo, eles têm muita curiosidade em determinados assuntos, muitas das vezes vão falar com os pais e vêm me perguntar muito, os pais eles também são mais sucessivos, não é? E as relações são bastante próximas aos seus filhos. E não me parece que haja dificuldades, pelo menos uma vez que haja um negócio, que esses assuntos sejam tabunos, há várias mãos que estão grávidas nesta altura, e as crianças falam sobre o assunto, sobre o ego em que estava na vida da mãe, e nesta semana, que é a semana da família, até foi interessante ver como, por exemplo, uma das minhas crianças, que é a mãe da grávida, desenhou a sua irmã, já sabe que é uma irmã, também, a irmã já está fora da barriga, portanto, para ele, a bebê já cá está fora, isso significa que as coisas são muito faladas, e os assuntos são muito falados. Eu também tenho que estar assim, e depois, eu acho que não gosto do outro, mas falo muito bem. Primeiro, acabar com os dois, mas a paladinha não é coitada. Eu não estou muito a deixar lá. Eu não estou a deixar lá. Eu não estou muito a deixar lá, eu estou a tirar lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?